E o coeficiente de dilatação, segunda colocação, qual vai ser a unidade dele no sistema internacional? Vamos lá? Unidade disso aqui no sistema internacional, comprimento? É metro. Comprimento inicial? Metro. Temperatura? Kelvin. Então, observem aqui, o alfa não seria assim? Delta L sobre L0 delta T? Vê se você entendeu. Esses dois estão multiplicando o alfa, então esses dois vão passar dividindo. Foi? Então, qual é a unidade disso aqui? Se isso aqui estiver em metro, o denominador tem que estar em metro. Se o delta L estiver em metro, L0 tem que estar em metro. E a temperatura, por exemplo, em Kelvin? Kelvin. Cortei, cortei. A unidade fica 1 sobre Kelvin. A unidade, olha como é que a gente escreve. A dimensão de alfa tem que ser o Kelvin a menos 1 no sistema internacional. Tranquilo? Ah, Léo, e se eu usar aqui em centímetros? Tudo bem, quer fugir do sistema internacional? Se aqui estiver em centímetros, esse cara tem que estar em centímetro. Mas, professor, muitas vezes eu vejo que a temperatura está em grau Celsius. Beleza. Se a temperatura estiver em grau Celsius, vai estar fora do SI. Mas a unidade vai ser grau Celsius a menos 1. E se estiver em Fahrenheit, professor? Tudo bem. Fahrenheit a menos 1. Essa é a do SI. Ok? Mas se estiver nessa, pode ser? Pode ser. Grau Celsius a menos 1 ou Fahrenheit a menos 1. Isso tem um nome. Essa unidade elevada a menos 1, nós chamamos de recíproco. Então, nós temos o Kelvin recíproco como unidade do alfa, ou o Celsius recíproco, ou o Fahrenheit recíproco. Tudo bem? A mesma coisa aconteceria na área, tá? Só que na área ficaria o beta, aí ficaria o metro quadrado, metro quadrado. Tudo bem? Aqui no volume, metro cúbico, metro cúbico. De qualquer maneira, a unidade do alfa, do beta e do gama, elas vão ser essas aqui. No SI, Kelvin recíproco, ou fora do SI, Celsius ou Fahrenheit recíproco. Tudo bem? Então, beleza, moçada. Vamos aí lapidando o conhecimento, né? Na sequência do módulo, até a gente chegar no final de mais um módulo, ok? Valeu!